Pois é, boa parte das pessoas são interesseiras, então se você tem algo para me oferecer, você é seu brother, seu melhor amigo, vê se você está precisando de alguma coisa, fazer um carinho, um afago, e aí, está tudo bem, como é que você está? E não foi diferente com Jesus. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele se retira para orar, ele então anda por sobre as águas, ele então vai e salva os seus discípulos, quando ele volta, a multidão de novo vai e cerca Jesus. Mas cerca Jesus para quê? Para ouvir os seus ensinamentos? Para serem confrontados de que você precisa mudar, você precisa nascer de novo, você precisa tomar a sua cruz e seguir? Não, a galera quer o filé mignon de Deus, a gente quer os nossos direitos e nunca os nossos deveres. E aí a multidão aparece e fala assim, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, ou seja, nós vamos andar com o Senhor para ter um garoto generoso, porque quem está reclamando é quem não ajudou com nada, então para alguém que tenha alguém generoso que dê aqui cinco pães e dois peixinhos, a gente quer sempre comer desse pão que o Senhor fez, e aí Jesus explica dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, porque ele é o Deus provedor. E aí Jesus não deu o que eles queriam, eles queriam comer um pão ali multiplicado por Jesus, e a Bíblia diz em João 6, 41, eles começaram a criticar Jesus, e aí Jesus começa a explicar para eles e eles começaram a discutir entre si e sabe o que eles fazem? Eles viraram as costas para Jesus, porque não tiveram as suas expectativas atendidas, ou seja, eles não queriam entregar a sua vida no Pai da bênção, eles queriam tão somente receber a bênção. Então é muito diferente quando você decide caminhar com Jesus, ele diz assim, eu sou o pão da vida, ou seja, quem comer desse pão nunca terá fome, ou seja, ele vai estar sempre contigo, ele vai prover todas as suas necessidades. Existem pessoas que procuram Jesus por interesse, e não fica chateado não, ele até ajuda, mas toda hora também, às vezes um pouco cansa. Então procure o Senhor, porque ele é a solução de tudo e qualquer problema. Se você buscar ele com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu coração, ele vai surpreender você, eu creio, ó, ainda hoje.